Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez com o ca... com o ca... com o... com o... com o canal... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma... a... a... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez com o quadro... Vai entrar aí o convidado de hoje, ó! Que isso? Eu te convido pro meu programa e você faz a apresentação? Ha! Pegadinha no Marlago! Pessoal, esse aqui é o Diego Nunes, a gente corre junto na Stock Car desde a época do kart também e ele é o convidado. Mas antes de a gente começar o programa, aproveita, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal. Você tem canal? Não, só Instagram, Instagram. Não se inscreve, qual que é o seu Instagram? Nunes Underline Stock Car, aí ó! Segue o Diegão lá. Vamos lá pro quadro? Bora, bora, bora! Então valeu! Esse daí tá com o setup bom, tá com o período de chuva ali na... Então agora a gente vai sortear tudo inteiro, tudo inteiro. Pessoal, a gente tem cinco brincadeiras aqui, vai pôr aqui no quadro. Ei, editor! A gente vai escolher três, vamos sortear três aqui. Tá pronto, Diego? Bora! Coloca a mão no meu saco aqui pra ter a primeira. Ó, sacão! Isso é um cara sacudo. Mais legal que do Papai Noel. Tira aí óbvio, tá difícil? Mostra pra câmera lá. Correr com uma colher com ovo. Isso não pode dar certo. Nossa! Pega mais um aí, vai lá! É um sacão do Átila, meu! Brincadeira, bicho! Quiz Temporada. Ó! Agora eu vou sortear mais um. Segura o meu saco aqui. É, brincadeira, meu. Nossa! Jogo da Mímica. Mas vamos lá, então. Tá aqui isso. Vamos começar? Vamos aqui. Você vai correr com o ovo na boca. Mas se esse ovo tiver sido chocado, você vai correr com o quê? Com o quê? Com o ovo na boca? Já vai ver que ele não foi chocado ainda. Vai saber! Um, dois, três, já! Ah! Vamos lá! Oh, está mal, vamos ver o que é? Oh, vai! Oh, vai! Oh, vai! Bato de play aí, bato de play! Vai caído, vai caído, vai caído! Você caiu também? Não! Não! Bato! Vamo lá! Não bate lá! Agora a nossa... Pessoal, agora a brincadeira aqui, a segunda, que é um quiz sobre essa temporada da Estalcar. Vamos ver o que o nosso produtor trouxe para nós. É, mas quem quer ganhar dinheiro? Então vai trabalhar! Mas olha... Quem é o recordista de podes dessa temporada? Ah, porra, fácil, né? Ou não? Será que eu errei? Pode mostrar? Mas pode mostrar ou não pode? Ixi, errei. O cara tá sentindo o Chacanilo, certeza. Pronto? Pode. 1, 2, 3 e... Quantas pods ele fez nessa temporada? Pode ir? Pode. 3? 3. Quem que faz o resto? Comprei a Maria Turbo pra minha esposa, minha esposa acelerou, bateu no posto, morreu, aquelas pernas puladas... Mas me resta tudo bem. Esse ano a Guilherme do Milhão foi disputada em Curitiba e foi vencida pelo CETA. Mas quem foi o segundo colocado dessa prova? Como que tá o seu carro pra essa corrida aqui? Mais ou menos, né? Nem pra mais, nem pra aumentar o meu termo aí do mais ou menos. Qual foi o piloto que mais venceu corridas nessa temporada? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Putz, pai... Você tá colando? Não, eu acho que você também. Eu também! E ele também. Ganhou, olha lá. Só porque o canal é dele, tá? Agora faz uma pergunta pra mim, eu faço uma pra você. Que ano que o Zonta foi campeão da Corrida do Milhão? Doze, eu falei treze Dia 15 do doze, desde treze Mais uma aí agora Aonde e qual é o recorde de velocidade da Stock Car Realizado pelo Cacabuero? Pô, faz uma mais difícil, vai, velho Lá no Deserto de Sal Escreve aí, Deserto de Sal, qual que é a velocidade? Qual é o nome do deserto? Sal, eu sei Eu sei também, eu tô lembrando, Bonneville Toma, trouxa Eu quero ver a velocidade É, 343 Só de você tá Bonneville, botar dois L's ainda, cara Já, fala a verdade Qualquer Ville com dois L's Porque aonde eu ia ver um Ville com um L só Então eu ganhei essa, pessoal 1 a 1, hein Pessoal, agora a gente vai pro desempate aqui A terceira brimba Você brimba Pessoal, a gente vai pra terceira brincadeira agora Pra tirar o tiratema Ver quem vai ser o vencedor E a brincadeira é mímica Tem um minuto Demorou Vão ser seis Imitações, pode fazer Se você não souber, você diz, passa A bruxa de 51 É o pica-fal Ah, surfando, né, pô? Ixi, ladrão, é lá do rio, é do rio, é do rio Construindo Construção Areia, castelinho de areia Pô, dar, pô, dar, pô, dar, cortar, árvore, cortar, árvore, cortar, árvore, pô, dar, cortar grama Aí Costurar Violino Tocar música Tomar banho Estudar Isso aí, galera Vitória do 51 em cima do 70 Aqui, 2x1 O Diegão, gente finíssima Mas não sabe nada Nem de quiz, nem de mímica No ovo, tá bem No ovo Obrigadão, Diego Você é a gente fina Cara, mais gente boa da Estocar aqui Imita todo mundo Faz encerramento aí, Silvio Mas eu gostaria de agradecer a vocês E semana que vem tem mais, não é verdade? Se inscreve no canal, Silvio Se inscreve aí no canal Deixa o like, não é verdade? É, isso aí Vai ganhar 50 reais 50 reais e deixa a sugestão para o próximo vídeo também, Silvio É, a sugestão para o próximo vídeo É, eu não tenho Quem que deve ser nosso convidado para o próximo vídeo? É Cacá Bueno Uma simpatia Foi!